Amo ver a vida através do seu olhar Por onde você for eu vou querer te acompanhar Estradas e caminhos sem você pra onde vão Seus olhos dois faróis iluminando a escuridão Memórias são perdidas sem você, não sei como pôr Ao seu lado tudo canta, rima com amor E eu que nem parei pra te falar dessa canção Mas ela é muito mais do que é um abrir de coração Ela fala de um amor de verdade Ela diz que existe felicidade Ela diz que os olhos não mentirão Pois quem ama tem o olhar da paixão Ela diz que até Deus se encantou Inacreditável poder do amor E eu só queria olhar pra você Dentro dos seus olhos e poder dizer Te amo Te amo Memórias são perdidas sem você, não sei como pôr Ao seu lado tudo canta, rima com amor E eu que nem parei pra te falar dessa canção Mas ela é muito mais do que é um abrir de coração Ela fala de um amor de verdade Ela diz que existe felicidade Ela diz que os olhos não mentirão Pois quem ama tem o olhar da paixão Ela diz que até Deus se encantou Inacreditável poder do amor E eu só queria olhar pra você Dentro dos seus olhos Dentro dos seus olhos e poder dizer Ela fala de um amor de verdade Ela diz que existe felicidade Ela diz que os olhos não mentirão Pois quem ama tem o olhar da paixão Ela diz que até Deus se encantou Inacreditável poder do amor E eu só queria olhar pra você Dentro dos seus olhos e poder dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo